Hoje eu vou apresentar para vocês essa Smith Corona SkyWriter, uma fabricação inglesa de 1962. Temos todos dela, muito bonitinho, vermelhinho. Então, essa máquina aqui está muito bonita, olha o teclado branco dela. Os metais delas também, bem bonitos. Alguma marquinha aqui do tempo, pouca coisa. Esta máquina ainda tem os carretéis originais, metálicos. Se vocês forem trocar a fita de uma máquina dessa, não joguem o carretel fora, porque o carretel tem que ser reaproveitado. Tem que recarregar ele com a fita que tem de novo, né? Embora a fita esteja preta e vermelha, ela só escreve em uma cor. Ela não tem aquela alteração de cor, tá? Esta alavanquinha que tem aqui, não é para mudar a cor da fita. Ela é para mudar o sentido do enrolamento do carretel, olha lá. Está rodando para cá. Vamos inverter aqui, olha. Vamos rodar para cá. Ela inverte automático. Só que se tu quiser nesse caminho inverter, daí faz manualmente aqui, tá? Aqui ela tem um controlador de tensão também. Se quiser que ela bata mais leve ou mais pesado, né? Põe o papel aqui, olha. Aqui ela tem esse suporte de papel. Ela tem uma coisa aqui muito boa que é isso aqui, olha. Por exemplo, se tu tem um papel de 11 polegadas, tu deixa o 11 aqui embaixo do 7 aqui. Põe o papel aqui, certo? E vai escrevendo. Quando chegar, quando o papel estiver lá no finalzinho, tu não enxerga mais a ponta dele. Geralmente a gente não sabe, pô, quanto é que falta para terminar aqui o papel, né? Tu não sabe. Mas daí aqui, olha. Nessa marcaçãozinha vermelha que tem aqui, olha. No end aqui. Ele vai dizer, olha. Está vendo quantas polegadas que faltam para terminar? Daí tu só controla ali. Então. A máquina é muito elegante, muito bonita. Não cinza, metálico. Um ordenador de imagem. Daqui a pouco eu vou fazer um teste da escrita dela para mostrar para vocês. Vou botar o papel aqui então. Estar a escrita dela. E aí Eu vou botar o papel aqui então. Hoje unio de imagem. Tem uma letra bonita, uma letrinha miúda, que eu mostrei para vocês antes aqui, o fim do papel, ah, falta uma polegada para terminar, não, assim vai, aquela alavanquinha de mudança, de mudança no sentido do rolinho, e aqui os rolinhos originais dela, e o controlador de, da força da batida, né, se quiser mais leve, mais leve ou mais pesado, eu deixo mais ou menos no 3 aqui fica bom, olha só que bonita, aqui ela está com uma pequena amassada, e aqui alguém fechou ela, com essa alavanca, aqui, ela tem que quando ela fechar, quando fechar a alavanca tem que descer aqui ó, alguém fechou ela, com o carro uma para cá e pegou aqui e arranhou, mas nada aqui, demais, certo pessoal? Essa máquina vai estar à venda do Mercado Livre, eu vou deixar o link aí embaixo depois para vocês, se alguém quiser, tiver alguma dúvida pode perguntar aqui pelo YouTube mesmo que eu respondo, tá? Valeu, obrigado aí pela, pela audiência.